Olá, olá minha gente, tudo bom com vocês? Olha aqui nós de novo, o casal vivendo por aí, Sueli e Jardel. Olá pessoal, como é que estão? E mais uma vez nós estamos reaprendendo a viver nessa quarentena, né gente? Mais um dia. Então o que fazer hoje? Conversando com o Jardel, eu pensei, mais um dia pra cozinha, né Jardel? Não. Sim, mais um dia na cozinha. E hoje nós vamos fazer uma receitinha joia pra vocês. É um bolo fitness, né Jardel? Fala aí Jardel. É pessoal, vamos fazer um bolo fitness de banana. Olha que delícia. Olha só Su, e o bom disso, sem farinha de trigo, sem açúcar e sem gordura. Caraca, é mole, vai ficar uma delícia isso. Será que vai sair? Vamos lá ver? Agora antes, galera, vamos lembrar do nosso canal. Qual é o nosso canal no YouTube, Jardel? Sueli Jardel, vivendo por aí. Também temos o Facebook Sueli Jardel e também o Instagram Sueli Jardel. Galera, dá aquela forcinha. De que maneira, Sueli? Entra lá no canal, tem aquela cartinha vermelhinha. O que a gente tem que fazer, Jardel? Tum! Isso, se inscreva, aqueles que não são inscritos. E se gostou, dê o seu like, legal. E rola até lá embaixo, vai lá nos comentários. Interaja com a gente, comente, diga o que você achou. Faça perguntas sobre receitas, se gostaram, se deram certo, fazendo na cozinha. Isso mesmo. Até pra gente saber, né? Até pra saber como é que foi, né, gente? Outra coisa, Sueli, não esquecer de acionar o sininho que tem outras novidades, né, Sueli? Ah, é mesmo. Porque quando você aciona o sininho, você fica sabendo das nossas novidades e vai notificar vocês. Entendeu? Então, vamos lá levar o Jardel novamente pra cozinha. E vamos a mais uma receitinha. E hoje é uma receita fitness. Uma receita sem farinha de gringo, sem açúcar e sem gordura. Um bolo de banana. Oba! Falou com nós. Vamos lá, então. O que a gente vai precisar, pessoal? Temos aqui, ó. Vou fazer com quatro bananas, dois ovos, canela, aveia e também fermento, tá? Então, vamos lá. Vamos dar início. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos pegar as bananas e amassá-las. Vamos descascar. A banana, pessoal, quanto mais madura, melhor, tá bom? Então, por quê? Porque, visto que não leva açúcar, então o bolo vai ficar mais doce, né? Vamos dizer assim, né? Então são quantas bananas? São. Pode usar quatro bananas. Quatro bananas bem maduras, bem madurinhas. Aquela que tá lá já com a casquinha preta é ideal, então. Vamos lá. E é rápido esse bolo, Jardel? Muito rápido, muito simples e também econômico, né, gente? Esse aqui é o melhor, né? Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Trinta anos. Olha, levou trinta anos pra me saber esse segredo. Que o Jardel tem dom culinário. Então agora é hora da minha vingança. Quarentena na cozinha. Pessoal, tô doido que isso termine logo. Mas não aguento mais. Agora que eu descobri os dons do Jajá, eu agora vou até anotar o que eu gostaria de comer, gente. Faltar uma, pessoal. Só uma banana aqui. Tem que amassar bem ou mais ou menos? Não, amassar bem. Vamos lá, pessoal. Quanto mais amassadinho, é melhor, tá? Deixa eu chegar pra perto pra gente ver. É muito simples, gente. Então vamos lá. Vou repetir, tá? Quatro bananas, dois ovos, canela, a gosto, tá? Ah, e um detalhe. O forno, você deixa ele numa temperatura de cento e oitenta graus. Aí, quer dizer, vai demorar mais ou menos, vai fazer de vinte e cinco a trinta minutos. Aí vai depender muito do seu forno. É sempre bom tá dando uma olhadinha. Ou, por exemplo, anteriormente, nós já fizemos uma com vinte minutos. Aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Depende muito do forno, tá? Então, bati a banana bem mesmo, né? Quanto mais, melhor. Que banana é essa, Jardel? Ah, não tem... Essa aqui é prata, mas pode ser feita com banana d'água também, tá? Tá? Banana nanita. Menos aquela banana que cozinha. Já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jogar a banana aqui dentro. Na verdade, Jardel, não é nem tanto bater os ovos, é mais mexer eles bem, né? Isso. É simples. Cinco de mesmo, tá, gente? Agora, nós vamos botar o equivalente a uma xícara de aveia, tá? Essa aqui é a veia de flocos finos. Agora, você também pode botar aquela grelha do lado, vai do seu gosto, tá bom? Ó. Toque, vai dar aquele gostinho, aquele cheirinho, que o vizinho vai até perguntar, né? Gente, vem ele com o fator xixi. Ganela. Ganela. Aí, é a gosto, tá? Ó. Hum, fica delicioso, gente. Aqui, ó. Vamos mexer. Mais um pouco. Misturar bem. Gente, vocês não imaginam como tá cheiroso esse bolo. Aqui, ó. Ok? Agora, vamos colocar o nosso fermento. Fermento de bolo, tá, gente? Uma colherzinha de chá. Opa! Vai ser bonito. Bom jeito. E aí 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 Não vai alterar em nada não, né? Não, não. Vou apanhar aqui em outra colher. Aqui, a forma já está, eu só dei uma untada nela, tá pessoal? Com margarina. E agora eu vou colocar dentro da nossa forma. Vou espalhar aqui em outra colher. Então não precisa polvilhar a forma? Não. Então, perceberam? Não levou farinha de frigo, não levou gordura e nem levou açúcar. É fitness mesmo. Então vamos colocar aqui. Pessoal, vou ficar cá. Veja o que eu faço. O feiteiro. Agora, o nosso pôr já está ligado, já está a 180 graus. Eu vou colocar lá. E vamos agora aguardar e ficar sempre de olho, né gente? de 20, 25, tá? O nosso bolo vai estar mexendo, tá bom? Bem, a gente vai ver, né? Vamos lá. Eu vou degustar para vocês verem. Galera, já passou o tempo, tá? Deu mais ou menos 23 minutos, 25 minutos. Vamos ver como é que ele está? Mostra aqui, Soile, para eles. Vamos lá, vamos lá. Vou tirar aqui, tá? Com muito cuidado, gente. Aqui, ó. Olha como é que ficou. Olha. Olha como é que 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 é Tchau, tchau. Tchau, tchau. E depois a Sussur vai fazer o teste, tá bom? Hum, a degustação é comigo mesmo. Aguarda um pouquinho. Galera, vamos ver agora se o Jordão merece ficar mais na cozinha nessa quarentena e depois dela também. Vamos experimentar. Esse bolo fitness tá muito delicioso, como ele falou. Hum, olha galera, realmente, tá uma delícia, hein? Agora eu sei que no lugar de homem é na cozinha. Tá macio. Uma delícia mesmo, galera. Olha só, a receita do bolo vai estar na descrição do vídeo. Mas caso vocês tenham qualquer dúvida, pode nos perguntar, interajam com a gente nos comentários, tá bom? Sou Eli Jardel, o casal, vivendo por aí. E dá licença que esse é só o primeiro pedaço, tá? Tchau, galera. Tchau.